Você vê como as coisas dão certo na vida, né? Ele tem uma mãe que é, graças a Deus, divertida. Uma mulher, né? Não vale nada, viu? Na vida mesmo. Uma mulher, a vida toda batalhando pra sustentar um malacabado desse. Aí, agora, pô, tá desfrutando dessa alegria, porque a transmissão da alegria foi passada pra aí. Mas desfruta e não desfruta. Por quê? Aquela coisa de você ainda não, não, cair na real. Ela vive reclamando nas costas, não aguento mais fazer as coisas, não sei o quê, esse, aquele outro, lavar, passar, não sei o quê. Tá bom, mãe, vou contratar uma diarista pra senhora. Ela deixa a diarista fazer as coisas? Não. Ela vai roubar a gente, Carlinhos. Entendeu? Não consegue. Os tapaué dela, as coisas dela, os potes dela... É dela. Ela não deixa a mulher limpar. É dela. É a mulher lavando o rodo, ela traz, só postando essa mão em pó. Eu entendo. Meu Deus, pra mim, pra que você quer uma diarista? Eu entendo. E isso já o Carlinhos dando toda a condição pra ela, entendeu? Os armários, tudo importado, todas as coisas bonitas, mas ela não quer, ela quer continuar na humildade dela, pastorando as coisas dela. Eu tinha uma tia, sim. Tinha? Tinha, tinha Dolorio lá em Sobral. Quem é que mexia na lata de açúcar dela? Ninguém. Miserável, miserável. Ela botava uma barata dentro da lata de açúcar, botava uma barata. Aí, quando era de noite, ela dizia assim, eu quero ver se mexer. Ela abria a barata lá dentro, ela guardava de novo a barata. Era assim. E escondia a banana das coisas, escondia a mamãe, tem essa... No jornal. Os creme cacos, biscoito. No jornal, esconde tudo. Embaixo da cama. Mas isso é muito coisa do nordestino. Quem é nordestino? Tu tem umas coisinhas que tu guarda lá no teu quarto? Uns chocolatezinhos? Eu tenho. Eu tenho essa mania. Até um tempinho atrás, tudo bem. Mas hoje em dia, é tanta gente lá em casa, você é seguidor, né? Às vezes sai o nudo do banheiro com a pinta balançando. Tem uma senhorinha... Já tem, né? Aí tem a senhora... Carlin, bota um selfie comigo. Não, eu fiz um bolo de laranja já pra você. Então, assim, já é sentado na cama. Entendi. Então, lá em casa, virou uma repartição pública mesmo. Inclusive, Romero Brito vai pintar a vila inteira. Olha! E vai ser... Caramba! Vai, vai, vai. Carlin, como é o bairro lá, o bairro de Maceió? O bairro é péssimo. Não, o nome do bairro. É lá em Penedo. Penedo, cara. É em Penedo. É mais longe aí de Maceió, mas é uma cidade linda. Você leva duas horas e meia pra chegar. Às vezes as pessoas dizem, cara, não tá com cara de acabado, cansado. É porque como eu não deixei de morar na vila, aí eu saio de duas horas e meia pro aeroporto. Quando chega em Maceió, é mais de 40 minutos pra pegar o aeroporto. Tem de ir lá viajar pro mundo todo, não sei o que. Penedo, tem praia, tem, Carlin? Tem, tem perto. Perto, né? Aquelas praias que tem negócio de milagre, não sei o que, é pra tuar, não? Não, não, um pouco mais longe. Ela trabalha com você na vila também, não? Ela grudou quando viu que eu tava famoso e ficou até hoje. O que foi, Carlin? A câmera derrubou. A câmera derrubou água do Carlin. Não foi a câmera, gente. A bicha vai ficar aqui... Pega o dágua aí pra ela aí. Deu uma velocidade, menino. Pega o dágua pra ela aí. Você é doido, é doido. Foi falar dela, a bicha... Não, você é doido, é deus pais. Joga o agaventa nisso. Isso é coisa do mal, menino. Isso aí, bicha do nada, veio que roubou o negócio aqui. Isso roubou até minha carteira que eu nem vi. Deus é mais. Carlin, tu antes de entrar na internet, tu trabalhou em rádio? Teve programa de rádio? Tive programa de rádio. É, lá em Penedo. Lá em Penedo. Tudo foi lá, meu filho. FM? FM. FM. Tive programa de rádio, eu tive jornal. Teve um jornal também? Veio uns carotinhos lá, dei. Porque eu não era jornalista, aí tive jornal. Você escrevia no jornal ou tinha um jornal de ser? Escrevia tudo errado. Sim. Só estudei, né? Tudo erradinho, mas tive jornal, fui fotógrafo, né? Fui mais o quê, Milena? O que foi mais que teve jornal? Supermercado. Supermercado, tudo. Vendedor, né? As véia vinha com o João Neto desse tamanho. Calce meu pé. Saia. Chupeta de política? Saia. Saia. Você foi chupeta de política que a moça disse? Não, eu falei não. Ei, saia. Como é chupeta de política? Saia. Sai, sai. Como é? Pode falar. Como é chupeta de política que ele foi? Ei, ele chupetava as políticas lá nos candidatos, sabe que tinha? Aí é burra com força. Apoiava, é? Chupetária, tá falando assim que eu ficava babando os opos. Babando ovo. Babar ovo. Aí ele falava assim, vai entregar os candidatos, eu batia na porta do povo e saia correndo. Eu usava, como era gostosona, não sei o quê, que os peitos têm abundona, não sei o quê lá não tinha, então eu usava ela para conquistar os candidatos. Sim. Era o cheiro. E café tem nada. E cheiro do quê? Não, aí tipo assim, não, aí eu botei, funcionava, viu? Eu dizia, vai, Melinda, bota um shortinho bem curtinho, beca-cum. Sim, sim. Entendeu? Era mesmo. Vamos aqui, os políticos estão todos ali reunidos, vamos chegar aqui de boa, você já dá um sorrisão, não sei o quê. Sim. Faz aí os políticos, ei, garminha, não sei o quê. Aí chegava lá, e toma cenzinho, também milzinho, não sei o quê. Dá, você é para divulgar. Dava dois contos a ela, ela estava feliz, estava ó, chupava uma barra, eu nunca vi a 50 reais, era 10 reais. 50 é dinheiro demais, meu amor. 20 reais. E tu é de Penedo, ou Marcelo? Penedo. Eu achei bonita, eu de Penedo. Não é tão bonita, porque ela está de óculos. Ah, tá. Ei, mentira!